Galera, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition Battle Rock pra fazer aquele minigame que vocês tanto amam aqui no canal, que é o Tudo Que Eu Desenho. Sim, hoje eu vou fazer um Tudo Que Eu Desenho na melhor Adam de One Piece, que é a One Fruits. E pra isso eu tô com alguns amigos aqui, bem legal. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui, se não me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando três vídeos por dia. Vem dia, três horas da tarde, seis horas da noite. E bom, mano, vamos começar apresentando esse cara aqui, que é a primeira vez que ele aparece no canal. Fala aí, Michael. Beleza. Tranquilão, mano? Você tá ansioso? Sabe como funciona o Tudo Que Eu Desenho? Ah, tá ansioso? Tô ansioso. Sim, sim. Ah, então beleza. Já deu alguns vídeos seus. Ah, que isso, hein, mano? Aqui tá o Tauan. Fala aí, Tauan. E aí, pessoal, beleza? Vai, Steve Feio. Sai fora, sai fora. Eu odeio Steve. Ah lá. É zoeiro. E tem aqui o Paulo. Fala aí, Paulo. Você me achou, cara. Tava tão bem escondido. Não, cara. Você tava tão bem escondido, né? O seu corpo todo aqui pra fora, né? Mas, enfim. Pra galera que não sabe como funciona o Tudo Que Eu Desenho, eu vou explicar. Bom, mas estamos aqui em uma Adam de One Piece. E tudo que eu desenhar nessa Adam de One Piece, eu vou ganhar pra gente fazer o PVP final. Ou seja, se eu pegar e fazer a Mera Mera Nomi, que é a minha fruta favorita, no final eu vou ganhar a Mera Mera Nomi. E se eu fazer a Triple Katana do Zoro, eu vou ganhar a Triple Katana do Zoro. E a gente vai tirar um PVP bem massa. Mas aqui antes a gente vai definir a ordem. Primeiro tem a ordem pra ver quem vai tirar o PVP primeiro, pra ir aqui na frente. E depois é a ordem dos times. E vocês já se alistaram, marinha ou pirata? Eu ainda não. Deixa ele ir pirata. Deixa ele ir pirata. Eu sei, e os reis dos piratas. Bom, vamos ver minha família. Eu sou da família Drácula. Ah, tá bom, né? Por que marinheiro, então? Só pra... Tá bom. Tudo contra. Eu ganhei o olho do Kobe ainda? É, ganhei o olho do Kobe. Família Nefertari, beleza. Ah, nice. Ganhei a raça Mink, minha favorita. Bom, então, é. Estamos aqui. Ah, raça Mink também. É, raça Mink, minha favorita. Beleza? Nice. Eu peguei tritão. Pegou tritão? Nossa, eu não gosto nada do tritão. Beleza, eu vou pegar aqui primeiro pra ver com quem eu vou tirar o PP e pei, vermelho. Cor do miranha. É a cor da minha camiseta também. Boa. Aí, dropei. Vamos ver o talã. Azul. Azul? Quem vai ser? Azul. Mano, ele vai estrear contra mim, quer ver? Sabia. Vermelho. Bom, azul pra mim, né? Então eu não vou nem... Ai, vai. Foi a hora de eu tirar o PP, mano. É a chincha. Tá preparado? Vai ser na mão, irmão? Na mão, na mão. Dos cria. Pode ser. Então vai. Três, dois, um. Valendo. Você é tritão, você tem mais força do que eu. Então pode ser uma chance pra você ganhar. Caraca, mãe. Beleza. Nossa. Caraca. Caraca, quanto de vida você tem? Falei, falei. É tritão. Não te matou. Tritão, dois tapas. Tritão. Nossa. Eu falei. Mas também a fomeira que eu rogou dá mais dano. Então, dois tapas, você viu? Beleza, você ganhou o primeiro. Vamos lá. Tá bom, mano. Vamos ver os dois. Pronto. Vai. Três, dois, um. Nossa, vamos ver. Ixi, Paulo. Você vai tomando um couro. Nossa, Paulo. Qual é a sua raça? Você é tritão, você é skype, você não é nada? Eu nem usei. É, Ney. Isso que eu tô falando. Vai dar Tauã. Vai dar Tauã. Então já bateu muito. O bom da Miki é que ela é muito rápida, mas você já põe demais. Então tá, né? Vai dar Tauã, porque eu ainda tô com 20 de vida. Nossa, então você tem uma resistência possível. Agora vai dar Tauã mesmo, vai dar Tauã. Vai, vai dar Tauã. Certeza. Eu tô aposentado, cara. Mano, você tá apanhando muito, velho. Não, eu tô apanhando. Não, você tá indo... Meu Deus, você tá indo de base. Ô, Tauã, vai com calma aí, cara. Caraca. PP dos cara é infinito, mano. Nossa, não é... Caraca. Nossa, quanto... Ah, meu Deus, mano. Caraca, perdeu, perdeu. Agora, Michael, como você ganhou, você vai primeiro pegar aqui uma das cores e depois vai o Paulo, depois vai eu e depois vai o Tauã. Vamos ver. Vou pegar aqui. Qual cor? Peguei vermelho. Vermelho, vai lá, Paulo. Vermelho. Vermelho. É o Tauã. Caraca, é o time dos perdedores. Boa. Caraca. Mano, assim, galera, eu queria falar pra vocês, é o time dos perdedores que vai virar o jogo e a gente vai acabar ganhando, velho. É isso mesmo. A gente vai ganhar no desenho e no PVP, velho. Então, boa sorte aí pra vocês, galera. Boa sorte. Valeu. Você já decidiu o que você vai fazer, Tauã? Mano, eu vou fazer a Tori. Ah, eu vou fazer a Gomu. Então, ó, no 3, 2, 1 vai tá valendo tempo, ó. 3, 2, 1, valendo. Tá valendo. Nossa. Nossa, cara, eu esqueci o negócio mais crucial de todos, velho. Meu Deus. O concreto preto, velho. Nossa, eu já perdendo tempo. Bom, mas como é fruta, é bem fácil de fazer, então... Ah. Não vai adiantar muita coisa. Sabe o que eu recomendo? Fazer haki. 1, 2, 3. Sério? Sim, recomendo fazer haki. Porque se os caras tiverem de log, como você vai acertar? 1, 2... Tá bom. Eu tenho que vir por aqui também. Nossa, a Gomu, ela é bem doida, velho. 1, 2... Essa goma, ela é bem esticada, galera. Tipo assim, ó. 1, 2 aqui. Olha, minha. Será que tá ficando da hora? Ah, você tá fazendo ela no chão? Ah, não. Ah, não vou fazer ela no chão, não, a minha. Sei lá. Parece que eu consigo ver melhor. Não, é. Isso daí você tem razão. No chão você consegue ver melhor. Mano, a minha tá sendo muito grande. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora eu faço assim, ó. 1, 2, 3. Nossa, cara. Eu não sei se vai fechar legal, galera. 1, 2, 3. Agora vem aqui. 1, 2. Mano, vai sair muito grande a minha goma. 1, 2. 1, 2. Faz assim. 1, 2. Meu Deus, hein. Fazer por 3. 3, 1, 2, 3. Ah, nossa, fechou legal o formato da goma. 1, 2, 3, 5. Fechou legal, ficou legal. Eu consegui fazer o meio. Porque, ó, fazer o meio eu consigo ver aqui o cabinho dela. É vermelho. Nossa, bem tranquilo fazer a goma, velho. Muito tranquilo. Aqui, ó. Eu puxo um aqui. Deixa eu ver, só pra voltar como é. Beleza. Puxa 4 blocos. 1. Eu vou puxar 3. 1, 2, 3. E 1. Boa. E agora eu tenho que ver a de baixo. Falta quanto tempo aí? 6 minutos. Ah, safe. Ah, tá de boa. 1, 2, 3. Acho que faz assim. Pronto, é. Ah, fechou a goma, galera. Caraca, fechou a goma, mano. Tá, agora vai ser só pintar. É, depois de pintar, o que eu vou fazer? Vou fazer meio que uns detalhezinhos 3D que eu gosto de fazer em frutas, velho. Cara, eu acho que eu tô construindo bem. Ah, depois eu vou fazer o haki, velho. Se tiver tempo. Não, dá tempo de fazer o haki do armamento. Mano, será que dá tempo de fazer o haki da observação? Nossa. Vai ser bom se a gente conseguir fazer o haki da observação. Eu acho que eu só vou conseguir fazer o haki do armamento. Cara, o da observação eu posso fazer um óculos, tá ligado? Fazer o óculosinho bem top. Beleza. Pronto. Praticamente o gomo gomo feita. Eu sei que ela tem uns detalhes assim, tipo... Esses sim são os detalhes da goma, ó. Eu vou fazendo, tipo... Assim, ó. Aí, ó. Nossa. Tá fechando legal. Caraca, tá fechando muito massa a minha goma. Beleza. Só vai falando quanto tempo falta aí. Ah, quatro minutos e quarenta segundos. Ah, sei. Quando tiver faltando dois minutos, você me avisa? Aham. Nossa, vai... É, vai dar... Mano, vai dar muito tranquilo pra gente fazer esse daqui. Caraca, que fácil, velho. Eu não sabia que ia ser tão fácil assim fazer a goma. Beleza. Eu tô fechando... Mano, esses detalhes que eu faço aqui... Às vezes você pensa que não, mas acaba sendo muito crucial, velho. Não dá muita diferença. Beleza. Opa. Aí. Já era, velho. Eu acho que minha goma, o goma tá feita, velho. Nossa, mano. O goma, vou usar logo como goma no piston, velho. Ai. Cara, qual sua fruta favorita? Eu acho que é realmente a tori. A minha mera, velho. Ué, porque você não tentou fazer a mera. É porque é fraca? Não, porque eu já fiz a mera. Beleza. Vou fazer o haki da observação agora. Não dá. O haki do armamento. Vou fazer logo com redstone. Eu tô fazendo o marco, só que com o haki. Ah, entendi. Tá fazendo... Caraca, que... Caraca, que da hora, mano. Um. Tá, aí tem que deixar dois, três. Vou deixar quatro espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí vem um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então vamos fazer com dez aqui. Dez. Acho que fechou aqui um braço. Cara, falta quanto tempo? Três minutos e quinte segundos. Ah, tá safe, velho. Três minutos e quinte segundos. Vou fazer aqui do lado. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aqui, sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Cara, vai... Mano, vai dar pra fazer muito isso aqui. Nossa, mano. Muito, muito. Isso aqui, velho, já era. O meu haki tá praticamente feito. Boa. Mano, o da hora que você tá fazendo em personagem, né, velho? Aham. Só pelo fato de você tá fazendo personagem que a gente já ganha. Cara, ninguém vai pensar nisso. Você foi muito gênio, velho. Mano, que menino gênio. Só que o haki da observação também deu ruim, hein? Você tá fazendo a observação? É o armamento e a observação. Ah, você tá fazendo os dois de uma vez só? Caraca, você me deu uma baita ideia, sabia? Genial. Beleza. Calma. Pronto. Vou fazer agora o da observação. O da observação como dá pra fazer? Três. Aí vem aqui, ó. Vamos, eu vou fazer pra cá. Caraca, mano. Tô lotando de desenho aqui no meu. Fazer aqui... Dois minutos. Dois minutos? Dá tempo. Três. Aí fecha. Um, dois. Aí fecha. Três. Aí vem aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Não, fechar com três. Três. Vem aqui, ó. Cara, será que tá aparecendo um óculos? Deixa eu ver. Ah, tá aparecendo um óculos. Ah, tá aparecendo um óculos. Eu vou diminuir um. Eu acho que fica aparecendo mais ainda. É. Ficou aparecendo mais ainda. Um minuto e meio. Não dá tempo. Ai, tá tudo bom. Pronto. Nossa, meu marco ficou muito feio. Mas dá pra perceber quem é. Beleza. Aí. Caraca, velho. Eu só tô errando em algum lugar. Pronto. Nice. Fiz um óculos. Só pra ver o ícone. O ícone do Haki da observação é bem diferente, né? É. Aham. Só que... Mano, não falta quanto tempo? Um minuto. Um minuto? Então eu vou tentar fazer, então, o ícone. Vai. Um, dois, três, quatro. Beleza. Cara, se eu conseguir fazer esse ícone aqui, velho, em um minuto, eu vou ser, tipo, muita lenda, tá ligado? Meio segundo. É. Não vai dar, não. O melhor é eu não tentar fazer do que eu fazer e estragar, rapaziada. Porque se eu tentasse fazer, eu iria estragar. Caraca, vai dar oito minutos já, mano? Aham. Caraca, velho. Tem que passar um ano, mano. Um ano daço. Fechou legal o seu. O Haki. Aham. O olho é a observação, é? Vermelhinho? Eu botei vermelho. Ah, entendi. Bom, acho que eu vou fechar o meu aqui com vermelho aqui também, pra aparecer aqui, ó. Seis, cinco. Nossa. Seis, dois, um. Acabou. Acabou, acabou? Beleza. Então esse daqui é o nosso desenho, ó. Ah, acabou. Esse daqui é o nosso desenho aqui. Beleza, agora é hora de juntar e ver o desenho dos caras, velho. Mas eu acho que a gente ganha. Ficou bonito. Esse daqui é o nosso, tal. É, a gente ganha. Meu Deus, essa fruta tá parecendo uma cenoura, velho. Caraca, essa fruta tá parecendo uma cenoura, mano. Vamos juntar as caras, vamos juntar as caras agora, que a gente tem que ver o desenho dos caras. Deve estar muito feio, certeza, certeza. Já tô até vendo o desenho dos caras, velho. Meu Deus. Cara, vou ser sincero. Agora, ficou bonito. Agora, o que é isso aqui? Porra, o que é, cara? Isso daqui é um haki? Isso daqui é um haki? É um haki. É um haki? Não, isso daqui é um abacaxi, é fruta do fruit ninja? Ô, tá, mano. Mano, que que... Mano, que que... Essa é a fruta mais torta. Eu não consegui... Eu não consegui fazer esse estraço, não. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. É a Yami? Essa é a Yami estragada, né? Depois que passou do tempo da validade da feira, velho. Não, é tipo, a Yami... É a Yami passando um caminhão passando ela, pô. Nossa, mano. É, ele é o milhete do Barba Negra. Cara, eu vou dar a nota aqui. Agoro. Cara, Agoro ficou top. Eu dou... Deixa eu só pra... Só pra conferir aqui. Não, aí ficou top. Aí ficou top. Agoro eu dou 9. Eu acho que foi o melhor desenho de fruta que eu já vi aqui. Agoro eu dou 8. Tô louco. Agora, esse haki aqui tá manhaca, mano. Tipo, eu dou menos 10. Não, isso daqui não pode nem ser chamado de haki, cara. Isso daqui é um vermelho só, tá ligado? Eu vou dar uma... Vou dar uma nota positiva. Vou dar uma nota positiva. Tá muito feio, mano. Agora, meu Deus, cara. Mano, olha essa... Olha isso aí, Yami. O Crazy. Não tem aquele ditado aqui, se duas amigas, uma tem que ser bonita e outra feia? Tá, no caso, as duas tá feia aqui, velho. Cara, eu vou dar 3,5, mano. Vou dar uma nota. E esse haki, mano? Haki é menos 10 também, mano. Isso daqui, mano, meu Deus. Mano, que isso. Nossa, ficou cachorro esses dois aqui, velho. Dois. Nossa. Dois. Vem aqui, vem ver nossa construção. Segue aqui, ó. A nossa tá linda. Nossa. Não, ó. E galera, vocês que estão assistindo o vídeo, vocês vão comentar qual vocês acharam mais bonito. Se foi o desenho dos caras ou se foi o nosso, mano. Mas eu tenho 90% de certeza que foi o nosso, velho. Tipo, não tem nem como, mano. Tipo, não tem como, ó. Esse daqui é o nosso desenho. Olha aqui. Vem aqui ver. Nossa, cara. Ó, eu fiz essa gomo. Caraca. Ó, eu fiz a gomo gomo. Isso daqui é uma cenoura? É, ele falou a mesma coisa aqui. Não, calma. Deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar o nosso desenho. Caraca. Ó, esse daqui é a gomo gomo. Eu que fiz. Esse daqui é o haki do armamento avançado. Olha aqui. Haki do armamento avançado. E aqui foi o haki da observação, ó. Que é um óculos. Ó. Agora o meu. Olha o cara que bateu até o haki da observação. Ah, eu tava com um minuto sobrando? Agora o meu. Não, calma. Vamos lá. Anota primeiro pro pagomo. Vai em ordem. Anota da gomo. Cara, essa gomo. Essa gomo ficou com um oito. Não, você é louco. Isso daqui merecia um dez. Foi o melhor fruto que eu já fiz na minha vida. Sabe por que ficou oito? Ah. Porque se você tivesse usado o preto no lugar desse concreto, sei lá, roxo aqui, ficaria mais legal. Ah, eu não sei se ia ficar tão legal. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Você acha que... Vou dar um nove. Vou dar um nove. Não, não ia ficar legal dar um preto. Porque, tipo, tem uns traços pretos na gomo, não tem? Tem, só que eu acho que... É, tá bom. Ficou boa, ficou boa. Deu um oito. Deu um nove, deu um nove. E o haki do armamento avançado. Isso daqui que é um haki, mano. Isso é um haki, velho. Isso é um haki. Isso é um haki. Isso aqui ficou um dez, vai. Isso é um haki, não. Isso é um haki. Perto do meu ficou um dez, vai. E isso aqui é o haki da observação, que é um óculos. Óculosinho do SOP. Eu tentei fazer um óculos do SOP, tá ligado? É, eu vou dar um dez também, porque ficou muito bom. Caraca, que isso, eu tô vendo o meu aqui. Que isso. Ficou muito bom, melhor que o nosso. Vou dar um dez também, porque... Agora o meu, né? Sim. Vamos começar do bonequinho. Para fazer o bonequinho. Explica seu boneco aí. É o Enel? Quem é esse? Não, é o Marco. É o Marco. É o Marco com as asas dele, lá da Fênix. O olho dele tá com o haki da observação e o haki do armamento. Aqui, ó, preto, o haki do armamento. E aqui, o haki da observação. E essa é a minha cenoura. E essa é a minha cenoura, a Tori. Ela vai ser a fruta, né? A Tori. Ah, tá. Caraca, mano, você ficou brabo, velho. Eu não sei se parece uma faca ou uma cenoura. Tá, mas a cenoura, mano, é a cenoura. Não, é só olhar aqui. É só olhar aqui, ó. Meu Deus do céu. Cara, eu vou dar uma nota por tudo. Tá. A cenoura eu daria uns três. Nossa. Mas eu vou dar por tudo que ele fez. Tá. Não sei, cara. Sete em tudo aí. Boa. Ah, tá de boa. Legal, o bonequinho ficou legal. Com o hakizinho da observação. Beleza. Vamos lá, eu vou dar um oito. Eu vou dar um oito. Oito, oito. Oito, oito. Nice. Então a gente ganhou no desenho e vamos ganhar na luta também. Porque, galera, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. O pau vai torar, vai ter a luta. E vocês comentam qual ficou mais da hora. Se foi o meu desenho e o do Tauan ou se foi o do Michael e o do Paulo. Comenta aí que o comentário de vocês define quem ganhou nos desenhos, beleza? Agora é nós que vamos pro PVP. E é isso. Bom, rapaziada, já tá todo mundo aqui reunido com os poderes da fruta. E vocês estão prontos, galera? Eu tô prontinho. Então vai. Um, ai meu Deus, dois, três. Mano, vocês estão lascados. Nossa. Quer ver vocês tomarem um hit? Não, eu não vou fazer isso agora. Depois eu faço, vai. Tá valendo o PVP, mano. Calma, eu quero ver o gomo gomo no pistol. Gomo gomo no pistol. Ai. Caraca. Toma, toma no pistol. Nossa, olha o poder da fruta do Daniel. Nossa, olha a fruta do Daniel. Nossa. Olha aqui. Tá. Daniel não é. Não é do Daniel, é. É. Agora é a hora. Não é white, é do Daniel? Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pronto. Mano, eu ia morrer. Não morreu. Cara, sobrevivi. Sobrevivi. Meu Deus. Quer ver o one hit? Quer ver o one hit? Deixa eu, deixa eu, toma. Olha o one hit. Toma. Ah, não. É o poder da gomo gomo gomo. E da força, eu acho que 10, velho. Ele é, mano, ele é muito OP. Se liga. Olha aqui, Paulo. Você tá aqui, né? Mano, eu tô topa. Olha aqui, Paulo. Você tem quanto de vida? Eu tô com 20, mas tô no game mode. Calma aí. Calma aí. Tá com 20 de vida? Tô. Quanto você tá de vida aí, Paulo? Eu tô com 120 agora, cara. É? Quanto eu te dei de vida? Meu Deus, eu fiquei com 18. Meu Deus. Você entendeu porque eu peguei a gomo? Meu Deus. Cara, se liga nisso. Olha os poderes. Olha os poderes da gomo. Gomo gomo no... Ai, não pegou por quê? Cara, vai pegar, mas toma. Bum. Ah, pegou. Eita, você ficou com dois haki. É o quê? Caraca. Você ficou com quatro braços, sabe? É, eu fico com quatro braços aí, ó. Toma. Nossa, três braços? Ah, esse daqui. Se eu pegar isso aqui na mão, te bater é one hit. Nossa. Nossa, cara. É apelão, né? Não, é muito apelão. Tem até aqui, ó. O Fly. Olha o Fly. Tá com a gomo. Vou etapê, né? Nossa, demais. Olha, Paulo, se liga. Vai, Johnny, de novo. Não, não dá, cara. Não dá. É, afuque. Ah, afuque. Ai, velho. Eu falei. Do principal, né? Do protagonista. Quase deu pros caras. O cara perdeu no desenho e no PVP. Mas é isso, rapaziadinha. Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Que se dê motivo pra tá fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Eu tô postando três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde e seis horas da noite. Tamo junto. O canal de todos os participantes tá aqui no comentário fixado. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.